Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Então é o seguinte, seja bem vindo a mais um vídeo do canal. E essa semana, cara, eu estou voltando com tudo aí, vou trazer muita coisa na semana, vou trazer caçador de preços baixos, vou trazer curiosidade, vou trazer mais vídeos da série Benefício de Xbox One sobre OPS4, algumas notícias, alguma curiosidade, alguma dica, algum tutorial, sempre vou trazer alguma coisinha bacana que vai agregar aí ao seu conteúdo gamer, beleza? Então vamos lá. E seja bem vindo ao canal, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E eu acabei de criar um canal também que é o Black TV, onde eu vou lançar aqui, sei lá, tipo, eu estou jogando aqui, teve algum momento engraçado, algum momento de bug, ou sei lá, uma mitada, alguma coisa que eu acho curioso. Eu vou gravar no Xbox One, seja de 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, vou gravar no Xbox One e vou colocar nesse canal aqui. Então esse canal, o Black TV, é basicamente para colocar aí momentos, momentos de mitadas, momentos de bugs, momentos engraçados, momentos de gameplay de jogos. E se você queira mandar também algum momento, alguma mitada que você fez aí, por gentileza, não mande vídeos longos, mas mande um vídeo lá, sei lá, 1 minuto, 2 minutos no máximo, pelo WhatsApp, cara. O WhatsApp vai estar na descrição aí, é só você chegar lá, mano, é, aí Black, estou mandando esse vídeo para vocês aqui e tal, e sugere o título, né, mano, porque você já tem a ideia aí do que você fez. Sugere o título também, se você quiser, eu também coloco a sua gamertag na descrição, beleza? Me mande um vídeo pelo WhatsApp que eu vou colocar aqui no Black TV. Então se inscreva no canal, ative o sininho, tá ligado? Então vamos lá. É o seguinte, Darksiders 3 já está na pré-order aí e vai ser lançado dia 27 de novembro de 2018. Uma das curiosidades, eu vou falar para vocês aqui, é o seguinte, saiu até uma matéria aqui no Windows Club, eu não estou acompanhando o Windows Club mais, cara, porque para mim, sei lá, velho, eu mesmo como caixista, eu não dou muita credibilidade para o Windows Club mais não, velho. E, cara, tem canal aí que o canal, ele é o Windows Club praticamente, tudo que ele fala, ele lê aqui no Windows Club, cara. Então ele não tem muita credibilidade assim como o Windows Club também não, porque o Windows Club, na verdade, não é que não tem credibilidade. É uma pessoa normal que vai lá e faz, acho que sem curso de jornalismo, não sei, apenas uma pessoa como eu mesmo que faça algumas matérias. O problema é que para ganhar cliques, eles acabam fazendo algumas coisas sem ser realmente de fato real, tá ligado? Sem ser realmente de fato verídico, mano. Então isso acaba gerando algumas contradições, algumas dúvidas em outras pessoas e acabam espalhando merdas por aí, que foi o caso da trava de região. Não, não tem nada oficial sobre trava de região. Eles fizeram isso e está a Sony está falando essa porcaria aí o tempo todo aí na internet. Eu mesmo sou um dos que acho que a trava, que o Xbox sem a trava de região é um dos benefícios que contribui com a qualidade de custo-benefício do Xbox One. E se a Microsoft fazer isso realmente, travar a região do console onde você não possa comprar em outra live, eu vou ser um dos primeiros que vou criticar, vou fazer vídeo, vou criticar, vou abominar essa ação caso seja concluída mesmo. Eu não concordo com isso, porque, cara, infelizmente, sonistas, em vez deles pegarem e fazerem assim, porra, mano, eu queria que o meu Playstation também fosse assim, não tivesse esse tipo de trava de região. Pudesse comprar em outras lives e aproveitar os valores baratos em outras lives. Mas, infelizmente, não é assim no Xbox ou não tem, por que no Playstation não tem? Só que eles, em vez deles fazerem isso, eles comemoram como se, tipo, o Xbox agora não tem, ele está fodido igual nós mesmo. Aí é aí que eles comemoram. Cara, cabeça de sonista é muito estranho, mano. Tipo, eles não comemoram para a plataforma dele evoluir, eles comemoram se a outra plataforma não estiver indo bem. Então, cara, é uma parada meio estranha sobre isso. Então, mas, vamos lá. Aqui no Windows Club, eles colocaram a matéria. O que é essa matéria? Aqui é o Microsoft, erra sobre o preço de Darksiders 3 e DLCs está bem mais barato na loja. No momento que foi feita essa matéria, provavelmente, talvez, deveria estar dessa forma mesmo aqui. Que é o quê? Esse pacote aqui, ele já foi lançado há algum tempo. Esse pacote é um pacote de comemoração para o futuro lançamento do Darksiders 3. Então, aqui nesse pacote só haveria o Darksiders 1 e o 2 remasterizado. No caso, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2 remasterizado. Só que estava aparecendo como se o 3 estivesse também no pacote. No caso, aqui ainda é a versão máxima dele aqui, de 179. Que é um equívoco. Não está dessa forma, realmente. Se você for acompanhar essa matéria e for comprar aqui, você vai se frustrar, velho. Porque não está dessa forma. Você pode clicar ali no link que está lá mesmo. Vai aparecer somente aqui, Darksiders 2 e Darksiders 1. Então, não confie nisso. Não vai ter a opção do Darksiders 3. Isso daqui só dá o Darksiders remasterizado 1 e 2. Beleza? Então, vamos lá. Outra curiosidade interessante sobre esse Darksiders 3, que vai ser lançado dia 27 de novembro de 2018, são os valores dele na Live BR e também na PSN BR. Vamos ver aqui para vocês verem. Vamos comparar. Aqui, o primeiro Darksiders aqui, a versão Standard Edition, 119. Vamos ver na PSN. 229,90. Mais de 100 reais. 100,90 centavos de diferença. 100,90 centavos de diferença, exatamente. A versão aqui, Deluxe Edition, de 306 por 270. Aqui, quanto que está? A versão Deluxe Edition. De 159 por 143,10. Olha só, mano. Vamos ver aqui, Darksiders 3 Blade in Reap Edition. De 199 por 179,10. Vamos ver na PlayStation. A mesma versão aqui. De 300, caralho, velho. De 383,50 por 343,15. Cara, será que eu preciso falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Nem precisa eu falar muito. Eu quero que vocês mesmo aí se debatam no comentário aí. Que eu vou olhar o que vocês estão falando sobre isso. Quero ver o que vocês acham sobre isso aí. E eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto aí. Aguarde os próximos vídeos. Vou trazer caçador de preços baixos e mais algumas coisas para vocês também. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui! Tchau, tchau.